Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na Leroy Merlin de Campinos para gravar achadinhos de Natal. Se você gosta de vídeos assim, eu já convido você a se inscrever, a deixar o seu joinha sem mais delongas. Bora ver os primeiros achadinhos. Encontrei a árvore sem estar decorada. Essa aqui tem 150 centímetros, 1 metro e meio, né? 350 galhos, está saindo R$194,90 à vista. Todos esses valores que eu estou falando para vocês é a vista, tá? E aqui ó, tem uma menorzinha de 1 metro e 20 por R$159,90. Gente, para tudo com essa árvore, que coisa mais linda. Olha só, essa árvore que toda montada, ela tem 90 centímetros, né? E ela está saindo, olha só o valor dela, ó, R$547. Meus amores, olha só essa reninha, que coisa mais linda. Seus chifres têm um courino, ele é todo em pelúcia, é da Cromos também. Ele está saindo, olha só, meus amores, R$179,90. Vou mostrar para vocês essas prateleiras que estão repletas de decorações. Ó, esse Papai Noel, ele tem aproximadamente 70 centímetros, está saindo R$389,90. Olha só, ele todo no dourado. Belíssimo, né? Olha só que coisa mais linda. Ele está segurando um relógio de bolso. Aqui tem soldadinhos de chumbo, que parece mais um chumbo mesmo, porque são pesados, viu? Eles estão saindo R$229,90. Tem aproximadamente 50 centímetros. Olha só, vou colocar aqui de lado para vocês verem. Que coisa mais luxuosa, né? Aqui tem aquele, aquele reninha que eu já mostrei para vocês ali, né? Olha que coisa mais linda, meus amores. Aqui, ó, tem esse cavalinho que balança. Ele é bem pesado, creio que seja de cerâmica, dourado, ó. R$79,90. Tem essas menininhas aqui do lado, que coisa mais linda. Dá para você até mesmo pendurar na árvore. Ela tem tipo um pompom, né? Como se fosse o vestido dela. Olha só as meias listradas. Tem ela também aqui no dourado. Olha que coisa mais linda. Estão saindo R$44,90 à vista. Aqui tem essa outra árvore. Olha só, a Leroy Merlin está repleto de cromos, viu? Essa cromos aqui, meus amores, se der tempo ainda esse ano, eu estarei lá filmando para vocês, ó. Está saindo R$124,90. Olha só essas reninhas decoradas com ouro vazada. Tem 40 centímetros. Está saindo R$129,90. Olha só. Elas são todas vazadinhas, ó, em aramadas, né? E elas têm essas lantejoulas. Mas olha só a riqueza, gente, dessa obra de arte. É uma obra de arte, né? Olha só que capricho, que coisa mais linda. Toda decorar para decorar nesse Natal, ó. Folhado, ele é imitação naquele ouro, né? Vazadinho, fica a coisa mais linda desse mundo. E aqui embaixo, ó, tem também os globos, que são aqueles mini globos. Papai Noel, olha que coisa mais linda. Esse daqui, meus amores, sai R$39,90. Tem vários modelinhos aqui. Tem ele deitado. Tem ele aqui em pé, ó, segurando um saco de presente. Olha só, meus amores, que coisa mais linda. Tem também esse trenzinho em MDF. Está saindo R$69,90. Ele vem esse trenzinho em madeira. Tem ele assim, ó, com o mesmo valor, tá bom, meus amores? Olha só, essa reninha, que coisa mais linda. Sai R$34,90. Ele está aqui no trenó com presente. Aqui tem esse tambor também. Opa, caiu aqui, meus amores. Deixa eu tentar arrumar aqui pra vocês. Esse daqui está saindo R$49,90. Aqui em cima tem esse belo urso, com roupinha em xadrez. Coisa mais linda. Sai R$139,90. Tem um Papai Noel gnomo, né? Olha só, todo colorido. Esse Papai Noel, ele sai R$149,90 à vista. Tem esse também, o soldadinho de chumbo, que eu já mostrei para vocês. Papai Noel também aqui. Olha só, que coisa mais linda. Está saindo R$149,90. Tem aproximadamente 60 centímetros. Encontrei na cor vermelha e na cor dourada também. É aquele famoso Papai Noel da neve. Olha que coisa mais linda, né? Olha, capas almofadas mais enchimentos por R$45,80. Aqui tem algumas opções que eu vou mostrar para vocês. Olha só, para você deixar aquele aconchego, dá para você colocar na cama posta, no sofá. Olha, esses bichinhos aqui. Está saindo R$89,90. Ele é um porquinho da Índia, né? Olha esse outro porquinho da Índia aqui por R$89,90. Olha que esquilo mais charmoso com esse cachecol. Por R$89,90 à vista também, em pelúcia. Aqui embaixo tem essa rena em cerâmica. Olha que coisa mais linda, com cachecol. Está saindo R$229,90. Ele sai no valor à vista. E tem também um juros, se você quiser colocar parcelado, né? Olha essa reninha aqui. Está saindo por R$179,90. Está numa posição de descanso, com raminhos de flores natalinas. Tem essa outra árvore, que é a coisa mais linda. Ela é madeira. Está saindo R$179,90. Tem uma estrela dourada também. Olha só esse quilinho que eu já mostrei para vocês. R$129,90. Tem também o bonequinho de neve. Olha que coisa mais fofa, meus amores. O bracinho dele tem os galinhos. E o valor dele está saindo por R$249,90 à vista. Cogumelos em cerâmica também. Olha que lindo. Por R$139,90. Olha só que, meus amores, que coisa mais linda. Essa bonequinha ginger. Ela está de vestidinho e lacinho. Está saindo R$179,90. Tem 54 centímetros. Tem também o menininho. Olha que coisa mais linda. Papai Noel. Olha só que lindo. Ele está saindo R$139,90. Tem também almofadas natalinas. Olha que coisa mais linda em formato de árvore. Ou o rosto do senhor Papai Noel. Aqui tem as renas também. Deixa eu ver se eu encontro o preço para vocês, meus amores. Porque está bem escondidinho aqui, ó. R$189,90. Além daquelas reninhas em pé, que tem assim, aramada no dourado. Vou até ligar o flash para vocês. Tem ela também ajoelhada, sentada. Está saindo R$129,90. Tem ursinhos também. Olha que ursinho, coisa mais linda. Tem assim também a reninha. Lindo demais, né? Alguns tem valores. O outro não. Fica bem confuso. Olha só. Tem bonequinhos de neve. Senhor Papai Noel. Pela loja, eu achei mais enfeitos. Saiu todos que vão andando pela loja e vendo. Eu vou mostrando para vocês, tá bom? Esse enfeite aqui, ele tem 17 centímetros. Tem umas estrelinhas aqui, ó. Ele é transparente. Ele é LED também. Ele está saindo R$69,90. Ó, essa outra vela aqui, ó. Tem até um para teste. Que eu vou até mostrar para vocês. Deixa eu ver se... Ah, não liga, ó. Está sem pilha. Que pena, né? Ó, esse daqui, ele está saindo... Ele é de 15 centímetros. Deixa eu ver qual que é o de 15 centímetros. É todo em vidro, tá bom? Deixa eu ver aqui para você. Ó. É 15 centímetros. Essas daqui R$69,90. E essa daqui de 22 centímetros sai R$82,90. Ó, vela em pinheiro, eletrônica. Ela é na cor ouro, né? Está saindo R$219,90. Ela tem 30 centímetros. Meus amores, e estes foram alguns achadinhos aqui da segunda parte desse vídeo. Se vocês quiserem a terceira parte, escreva aqui abaixo que eu estarei voltando nessa loja e gravando muito mais para vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.